Estamos aqui no supermercado Fortaleza, nesse final do mês de maio, para fazer o tradicional sorteio do final do mês, né, Aline? Isso aí, Bilo, vamos realizar o quinto sorteio do ano, né? Mais um vale-compras, para ver quem será o ganhador ou ganhadora desse mês, né? Hoje vamos ver, vamos mexer bem na caixinha aqui. Opa! Vamos juntar esses aqui. Vou botar Bilo hoje, tirar uma calcadinha. Não vale olhar. Então vamos ver aqui, olha só. Tá cheio. Mas o ganhador é o mesmo. Ricardo Zitloski, Severi. O número do telefone é 999823174. Então a partir de agora ele pode passar aqui? A partir de agora ele pode passar aqui e efetuar as suas compras. O vale-compra desse mês, então, é de Ricardo Zitloski. Colou de? 150 reais. Aí também esse mês nós temos um sorteio a realizar do liquidificador. Quem comprou os refrescos, o Wilson, está concorrendo ao liquidificador. Então esse mês nós temos mais esse sorteio para realizar. Então nós teremos mais um felizardo ou felizardo. Vamos ver quem será. Cid, vem tirar aqui, já que você entrou, vem tirar um bilhetinho aqui dentro. Para não ser adelo de novo. Vamos ver quem será. O sortudo ou o sortuda. A ganhadora do liquidificador, então, é Juliane Conrad. Então, parabéns aos ganhadores. Vamos terminar o mês aí de maio com prêmios. Isso aí. Vamos terminar o mês de maio com prêmios. E também a partir da semana que vem, segunda-feira, a gente estará com bastante novidades na questão dos clientes que querem preparar suas compras, além de promoções que nós vamos estar divulgando a partir de sábado. Nós teremos algumas outras novidades também.